Não foi surpresa o que você fez comigo Foi nesta mesa que um dia lhe conheci Quando você precisava de um abrigo Ao lhe ver fiquei com pena e tirei você daqui Eu lhe dei tudo o amor que você não tinha Lhe fiz rainha soberana do meu lar Tal qual o tempo você também foi mudando E aos poucos retornando ao seu antigo lugar E agora ao ver você assim acabada Triste e arruinada sem poder recomeçar Eu tenho pena mas também tenho receio Você é produto do meio, vai ser difícil mudar Eu tenho pena mas também tenho receio Você é produto do meio, vai ser difícil mudar Você perdeu a maior chance da vida Sinceramente vou lhe falar com franqueza Me fez de bobo quando eu lhe dei guarida E ainda tem coragem de sentar a minha mesa Me fez de bobo quando eu lhe dei guarida E ainda tem coragem de sentar a minha mesa Não foi surpresa o que você fez comigo Foi nesta mesa que um dia lhe conheci Quando você precisava de um abrigo Ao lhe ver fiquei com pena e tirei você daqui Eu lhe dei tudo o amor que você não tinha E vi rainha soberana do meu lar Tal qual o tempo você também foi mudando E aos poucos retornando ao seu antigo lugar E agora ao ver você assim acabada Triste e arruinada sem poder recomeçar Eu tenho pena mas também tenho receio Você é produto do meio, vai ser difícil mudar Eu tenho pena mas também tenho receio Você é produto do meio, vai ser difícil mudar Você perdeu a maior chance da vida Sinceramente vou lhe falar com franqueza Me fez de bobo quando eu lhe dei guarida E ainda tem coragem de sentar a minha mesa Me fez de bobo quando eu lhe dei guarida E ainda tem coragem de sentar a minha mesa Me fez de bobo quando eu lhe dei guarida E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa E ainda tem coragem de sentar a minha mesa